Eu sou dona de casa, e é claro que eu não vou deixar passar enquanto o piso não secar. Ei, volte! Eu sou dona de casa, e é claro que já me perguntaram Você não trabalha? Não, eu arrumo a casa por diversão. Eu sou dona de casa, e é claro que eu tenho que sair catando os copos espalhados pela casa. Eu sou dona de casa, e é claro que quando no final do dia eu falo que estou cansada, alguém vem e diz De que? Você passou o dia em casa? Dá vontade não? Eu sou dona de casa, e é claro que quando eu termino de lavar a louça, vem alguém botar um prato sujo na pia. Eu sou dona de casa, e é claro que se eu não juntar o lixo, essa casa vira um lixão. Eu sou dona de casa, e é claro que quando eu estou descansando do almoço, já estou pensando o que eu vou fazer para a janta. Eu sou dona de casa, e é claro que eu detesto estar ponhando brinquedo no chão todo dia. Eu sou dona de casa, e é claro que a minha geladeira sempre tem garrafa vazia que não encheram. Eu sou dona de casa, e é claro que eu arrumo a roupa deles direitinho no guarda-roupa, quando eu volto estão tudo emboladas. Eu sou dona de casa, e é claro que quando alguém fala que vai me ajudar, fica mal feito, eu falo, pode deixar que eu faço. Eu sou dona de casa, e é claro que eu já senti vontade de esfregar a cara da pessoa no espelho do banheiro, que ela sujou de pasta de dente. Eu sou dona de casa, e é claro que quando eu termino de lavar o banheiro, já tem fila na porta perguntando se pode usar. Eu sou dona de casa, e é claro que eu tenho que sair desligando as luzes da casa toda, que eles não desligam. Eu sou dona de casa, e detesto passar roupa. Ah, de ficar em casa eu não vou passar não. Eu sou dona de casa, e é claro que eu tenho que sair catando as roupas que eles espalham no chão. Eu sou dona de casa, e é claro que meu marido em vez de dar exemplo, é tão bagunceiro quanto os filhos. Eu sou dona de casa, e nem por isso eu ganho décimo terceiro e férias remuneradas. Eu vou atrás do emprego. Eu sou dona de casa. Eu sou dona de casa. Eu sou dona de casa. Eu sou dona de casa.